Seja muito bem-vindos ao Quântico e Desperte, o seu despertar começa aqui. Mais uma mensagem do nosso amado Vital Froze. Você é a sua própria crença. Amados, uma vez que o planeta Terra esteve até aqui, vibrando em energias de terceira dimensão, naturalmente toda a humanidade viveu um período ilusório, longe da realidade que existe nos universos infinitos. Na verdade, todos os espíritos que aceitaram a experiência, submetidos ao véu do esquecimento, sabiam, de antemão, todas as condições que seriam enfrentadas aqui. A ilusão nada mais é que a subtração da consciência. Segundo estudos científicos, as pessoas utilizam somente uma mínima capacidade de sua consciência, ou seja, de 1 a 5%. Só para ter uma ideia, Einstein conseguiu usar até 10% e por isso foi considerado um gênio. Com essa utilização mínima de seu poder de raciocínio lógico, o homem vive e pensa de forma muito limitada. Basicamente, para ele, tudo se resume ao que ele acredita. Por isso, foi muito mais fácil para os arcontes obter o domínio total da humanidade. Criaram um mecanismo de controle perverso e total sobre todas as consciências humanas. Aquilo que conhecemos como ciência, religião, ensino, saúde e doença, política, profissões e o que você mais quiser imaginar, foi gradativamente implantado na consciência limitada e desenvolvida como uma crença e como verdade absoluta. Através da crença coletiva, criou-se uma dependência quase total sobre tudo o que foi ditado pelo Grupo dos Controladores da Humanidade. Com o surgimento da imprensa escrita e depois a rádio televisiva, ficou ainda mais fácil dominar a massa humana. Com o passar dos anos, as tecnologias ajudaram no desenvolvimento e facilitaram, de certa forma, todos os segmentos de produção, serviços e consumo. Mas, ao mesmo tempo, criou também uma dependência quase total. E a consciência ficou ainda mais restrita, pois, com as máquinas pensantes, quem foi ficando cada vez mais robotizado foi o homem. Assim, a holografia projetada nem sequer foi percebida. Quanto mais a humanidade deixa de pensar e raciocinar, menos percebe as imagens holográficas que são colocadas como horizonte em sua frente. E assim estava caminhando a raça humana, conduzida como animais no brete que leva ao matadouro. A cabala escura, que é a legítima representante dos arcontes, de teste em teste, sempre soube como idiotizar as consciências. Embora o tempo todo ela esteja no controle absoluto da situação, foi na Segunda Guerra que se resolveu fazer um teste prático, com a falsa promessa do Estado em proteger os cidadãos de um perigo que ele mesmo inventou. conduziu seis milhões de judeus às câmaras de gás, todos obedientes em fila, como crianças no pátio de uma escola primária. Quanto menos uma pessoa pensa de forma lógica, mais ela é manipulada, conduzida e enganada. Como dizia uma estrategista da cabal, É fácil enganar o povo, pois basta dizer uma mentira mil vezes e ela se tornará uma verdade absoluta. E essa máxima não acabou junto com o fim da guerra. Ao contrário, está sendo muito usada nos dias atuais. Os escuros já sabem que o seu reinado acabou, pois as leis divinas sempre estão aqui acima de tudo. Mas a humanidade persiste na sua cegueira. Sabendo disso, e na tentativa de permanecer por mais tempo no comando e controle da Terra, criaram mais um pretexto para conduzir a humanidade ao matadouro. Modificaram em laboratório um vírus e espalharam rapidamente pelos confins do planeta. Usando de todos os meios de manipulação possíveis e imagináveis pela limitada consciência humana, em poucas semanas o mundo se colocou de joelho esperante a um inimigo invisível. O teste funcionou, para o fim que se propôs. De fato, a manipulação atingiu um índice extraordinário. As crenças limitantes impostas, como sempre, e provadas através de holografias, mostraram que o controle está mantido e comprovado. Mas também mostrou que quase 30% da humanidade já despertou e nenhuma holografia vai enganá-los. Esses estão dando grito de independência. E como você sabe, uma consciência desperta tem o poder equivalente ao potencial de raciocínio de mil não despertos. Então, a cabal entrou em desespero e o tiro saiu pela culatra. Agora, o resultado se volta contra o seu mentor. A pandemia, apesar de causar muitos estragos na economia e na saúde humana, pois dentro dos próximos meses se comprovará que haverá muito mais mortes pela consequência do que pelo vírus, trouxe a grande oportunidade para que haja mais uma onda de despertar. Assim, devemos atingir a massa crítica, que promoverá o evento principal da transição planetária. Nada mais poderá reverter aquilo que é determinado pelo alto. O confinamento não foi propriamente um entrar em casa, mas um entrar para dentro. Entrar para dentro de nós mesmos e nos avaliar. Sair daquele torpor robotizado e trazer para a consciência limitada mais um alargamento para expandi-la. Nesses poucos meses, grande parte da humanidade fez um upgrade e avançou para índices mais elevados. Isso vai acelerar e encurtar o tempo para as grandes mudanças na Terra. O que ainda limita essa expansão de consciência são as crenças limitantes enraizadas tão profundamente que em algumas pessoas não será possível reverter nesta atual encarnação. Sabemos que estamos na última existência dentro da dualidade. E infelizmente, aqueles que não despertarem agora perderão a oportunidade de ascensionar junto com a Terra. Não será possível adentrar na Era da Luz, vibrando em energias ainda da terceira dimensão. Somos o que pensamos, somos o resultado das nossas crenças. Continuar acreditando naquilo que sempre nos dominou, torna impossível qualquer mudança. Não há nada que se possa fazer para ajudar aquele que não muda sua crença. E o momento é de definições. Quem já mudou também não pode esperar pelos que não querem avançar. O convite pode ser feito, mas vai avante quem quer de fato ir. Isso é tudo. A realidade surge além da holografia imposta. O tempo se esgota e as trombetas soarão em breve. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Nosso irmão Vital Froze, gratidão. E para aqueles que querem ajuda para quebra de crenças, vou deixar para vocês nos cards e ao final deste vídeo, uma técnica de neurolinguística que irá te ajudar neste processo. Realize nossos cursos www.quanticdesperte.com Se inscreva e curta. Gratidão e Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho